É um treinamento fenomenal, acho que ele sintetiza tudo que a maioria das pessoas procuram em termos de bem-estar e felicidade. Trazer essa conotação de uma verdadeira felicidade foi o mais marcante para mim no curso, que eu mais vou levar. Eu sou verdadeiramente uma pessoa feliz e agradeço a SB Coach por esse presente maravilhoso que foi o Positivo. Legenda por Sônia Ruberti